Associativismo, cooperativismo e economia solidária nas comunidades. Este foi o tema da audiência pública que teve como objetivo discutir experiências de trabalho e renda através das ações de economia. Para a deputada Maria Del Carmen, a iniciativa é fortalecer o cooperativismo no Estado, principalmente na área urbana, já que as ações dessas atividades são realizadas na maioria das vezes na zona rural. É verdade. A economia solidária, a que foi colocada inclusive hoje, é que não está em crise. Ela, pelo contrário, tem se ampliado, tem avançado, ocupado novos espaços, novo mercado, que já existe na área rural e que agora também é colocada dentro da visão da economia solidária. Participaram do evento lideranças comunitárias e representantes de secretarias estaduais e dos centros públicos de economia solidária na capital baiana. A Bahia conta com 15 centros públicos que prestam assistência técnica, oferecem cursos de qualificação, além de divulgar o trabalho da economia solidária no Estado, como forma de fomentar o mercado do cooperativismo. Hoje, na Bahia, existe uma política pública que é um projeto de centros públicos de economia solidária. O que faz isso, esse espaço? Esse espaço, ele faz dar assistência técnica a empreendimentos, ou seja, a grupos de mulheres, de homens, que já existem e precisa de uma força para poder se alavancar.